Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês o teste de microfone dos fones QCY-T13. Se você também quiser comprar este fone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vamos lá, vamos ver com mais detalhes este modelo. E agora este som que você está escutando aí são dos fones QCY-T13. Estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste fone. E agora este som que você está escutando agora é do microfone dos fones QCY-T13. Estou com os dois fones aqui no ouvido. Eu saí aqui no corredor para tentar mostrar um pouco para vocês a diferença sobre a qualidade do microfone. Mostrei o teste para vocês sobre a qualidade do microfone no estúdio e agora estou aqui em ambiente aberto. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo. Vou andar aqui um pouco no corredor. E vou mostrar para vocês um pouco a qualidade do áudio. O áudio que você está escutando agora é do microfone dos fones QCY-T13. Este é um pequeno teste que eu queria mostrar para vocês. Comenta aí o que você achou da qualidade do microfone deste fone. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Caso você queira que eu teste outro microfone Bluetooth, na verdade outro fone Bluetooth, um microfone de outro fone Bluetooth, deixe a sua sugestão nos comentários. E é este um pequeno teste que eu queria mostrar para vocês sobre a qualidade do microfone dos fones QCY-T13. E o que você achou deste fone? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você também quiser comprar este fone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.